Oi gente, estamos de volta nessa temporada do Café com Conversa, segundo semestre de 2018. E a gente começa falando de um tema super propício para o momento que a gente está vivendo, que é Conservadorismo, Fascismo e Fundamentalismo. Esse programa de hoje, aliás, realizado, é uma parceria da Secretaria de Comunicação com a Casa do Professor Visitante e a Editora da Unicamp. Esse programa está sendo gravado aqui no Café, da CPV, e eu recebo hoje dois especialistas nessa área, o professor Ronaldo de Almeida, do Departamento de Antropologia do IFICH, o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, e também o Rodrigo Toniol, que é professor do Programa de Pós-Graduação em Antropologia e também é pesquisador na área. Tudo bem, gente? Sejam bem-vindos. E olha, hoje é um lançamento, tá? Esse livro que a gente divulga aqui pela editora da Unicamp acabou de sair, tá? Fresquinho, né? E é agora, de 2018, e tem justamente o nome do programa hoje, né? Conservadorismos, Fascismos e Fundamentalismos. Na verdade, ele é uma coletânea organizada pelo Ronaldo e pelo Rodrigo, com pesquisadores aqui da Unicamp e também com três pesquisadores de fora, isso, de outras universidades. Fala um pouquinho da ideia desse livro pra gente. Na verdade, existiu um evento aqui na Unicamp há dois anos que acabou motivando um pouco, vocês se encontraram e falaram, bom, quem sabe a gente expandir isso e publicar alguma coisa? Foi mais ou menos nessa linha? Enfim, conta um pouquinho pra gente a história desse livro. Bom, na verdade, obrigado, em primeiro lugar, por estar aqui e poder divulgar esse trabalho, tá? Ele surgiu, na verdade, a partir... Teve o seu ponto de partida em um evento que a gente realizou aqui na Unicamp, um fórum permanente, foi organizado junto com o Penses, em que a gente tratou esse tema do conservadorismo, fascismo e fundamentalismo. Agora, assim, o que é importante entender é que esse livro, ele nasce nessa conjuntura atual brasileira. É importante entender esse subtítulo, né? Análises conjunturais. Então, a gente tentou fazer aqui uma discussão a partir do debate político nacional. Digamos que a gente entrou numa crise a partir de 2013, se assentou e se polarizou em 2014, né? E depois tivemos um processo de impeachment e, inclusive, esse evento ocorreu um dia antes do impeachment da Dilma, em que ela foi tirada definitivamente do governo em agosto, quando houve a votação do Senado. É, curiosamente, exatos dois anos depois estamos aqui, né? Exatos dois anos, exatamente. Então, assim, o livro capta esse momento político e pega esses termos, tentando fazer uma reflexão teórica sobre eles, mas também entendendo como ele está sendo utilizado conjunturalmente nessa crise que a gente está e, por enquanto, a gente não resolveu. É, é muito complicado a gente começar um debate sobre isso sem falar em conceitos, né? E eu imagino que até a própria conceituação disso já seja um motivo de muita discussão e até, enfim. Mas será que dá para a gente, assim, definir o que é o conservadorismo, o fascismo e o fundamentalismo? Porque a gente vê esses termos utilizados hoje, assim, em mídias sociais, em rodas de conversa, de uma forma até banalizada, né? E, às vezes, empregada, talvez, equivocadamente. Então, tem, a academia conceitua, de fato, esses temas? É, esse foi um debate que a gente enfrentou, quer dizer, esse livro tem uma longa gestação. São dois anos, desde esse evento, do primeiro encontro, até, finalmente, a publicação. Vocês podem imaginar, então, que nesses dois anos, quantos eventos políticos aconteceram no país e que, a cada novo evento, novos dados vinham aparecendo e novos fatos e novas transformações nos próprios textos que a gente estava produzindo. Isso também aponta para como lidar com esses conceitos. Uma saída, é claro, teórica possível, seria conceituar, desde a introdução, o que cada um desses termos aponta, historicamente, com seus vínculos políticos. Mas, outra saída que, talvez, seja mais interessante, mais importante para lidar com tamanha diversidade de eventos que a gente tem tido no país e no mundo recentemente, é não produzir uma história dos conceitos, mas uma espécie de geografia dos conceitos. Então, ver como que esses conceitos, eles aparecem, se transformam e são mobilizados na conjuntura política atual. Então, por isso mesmo, a opção, pelo plural no título, né, conservadorismos, fascismos e fundamentalismos. A ideia aqui, a nossa aposta, é que há muitos conservadorismos, há muitos fascismos e há muitos fundamentalismos e fascismos. Então, a nossa saída estratégica é que cada um desses capítulos persiga um pouco uma forma de emergência desses conceitos e aí demonstra uma faceta dessa dimensão teórica no plano, mas também muito evidente, muito empírica, muito real, que bate a porta, né. Então, a gente poderia conceituar, mas talvez, para explorar mesmo a riqueza dos capítulos, a gente tem que apostar na diversidade, é implodir com esses vínculos históricos, porque não é tão disso que se trata, né. É, tem fenômenos interessantes, né, a gente puxando aí, por exemplo, os conservadores indo às ruas e protestando, né. Me parece um fenômeno bastante atual e que talvez mostre uma nova situação de conservadorismo, né. Talvez esteja um pouco na linha do que você está falando, Rodrigo, não sei. Não, exato, exatamente. É, mas acho que também, assim, essa coisa dos conservadores nas ruas, que de uma certa forma, acho que a gente se acostumou, desde a redemocratização, que pensar que quem vai para a rua é a esquerda, né. E eu acho que tem um... aí é que é legal nos trabalhos, que eles vão colocando em perspectiva esses conceitos que a gente naturalizou como se fosse de esquerda. Então, só a esquerda se mobiliza. E, na verdade, você tem uma direita se mobilizando, conservadora, e é uma prática política também, né. Então, é mais ou menos nesse sentido que a gente está... é necessário colocar os conceitos, não para aferir se eles estão certos ou se eles estão errados, se a realidade corresponde ou não, né. Mas pensá-lo em relação, pelo menos, a duas coisas, que eu acho que eu gostaria de complementar. Uma auto-identificação, que eu acho que essa é uma questão, quem se, hoje no Brasil, se define como conservador, ou fundamentalista, ou de direita, que era algo que não se fazia depois da... com o início da redemocratização. Acho que as pessoas estão assumindo mais essa posição. A segunda coisa, que também a gente precisa levar... colocar em relação ao conceito, é esse uso acusatório que tem no debate político, né. Que eu acho que é esse que, acima de tudo, eu acho que o livro ajuda a desarmar e qualificar, né. Essa banalização tem a ver com esse processo. Pode falar mais sobre isso? Podemos falar, porque eu acho que são conceitos, assim, classificatórios, que tendem a uma polarização, né, que eu acho que eles só acirram a disputa política, né. E eu acho que o emprego mal deles menos ajuda, né, do que, enfim, do que seria propriamente uma dinâmica política mais, digamos, mais democrática. É, enfim, a gente estava dizendo, né, o quanto que isso, hoje, extrapola as esferas de poder e as esferas de governo e entram, de fato, nas relações interpessoais, né. Então, é, você vai lá, desfazer amizade, né, enfim, simbolizando uma situação aqui de internet, mas é isso que vem acontecendo, né, essa polarização que acaba sendo muito nociva para o debate, realmente, para o debate social, o debate político, né. É por aí, né. É, exatamente. Não, exatamente e, quer dizer, pegando o gancho de uma das coisas que o Ronaldo estava comentando, sobre essa auto-identificação. Então, uma das perguntas que o livro se faz, a partir do texto, principalmente da Luciana Tatagiba, é como, afinal de contas, nós produzimos essa auto-identificação? Quais foram os eventos marcantes na história recente do Brasil que deram margem para essa produção? Evidentemente que aí os protestos de 2013 ocupam um lugar muito emblemático. Mas, o que me parece muito interessante, bacana, do texto da Luciana, é que ela consegue rastrear isso desde antes de 2013. E vai mostrando como, em 2011, por exemplo, protestos muito menos evidentes, para quem acompanha a mídia, enfim, muito menos historicizados, já estavam acontecendo. Então, por exemplo, em 2011, no Dia da Pátria, teve um protesto em pelo menos cinco capitais brasileiras contra a corrupção. Em 2012, a Marcha para Jesus, que também ocupa um lugar importante nessa... não somente na forma, mas nos temas levantados contra a corrupção, mas também na estética. A Marcha para Jesus, de 2012, por exemplo, levou às ruas muita gente com aquela estética da camisa da CBF. Não dá para fazer uma correlação direta, evidentemente que não, assim como o conservadorismo e o fascismo são exemplos ou fenômenos plurais, a Marcha para Jesus também é plural. Mas ali tem essa espécie de história curta, em que a gente começa a identificar onde emerge essa estética. E aí, é nesses contextos que essa auto-identificação aparece. Então, esses sujeitos que passam a se identificar como conservadores, eles se encontram como agentes políticos nesses eventos, nesses protestos. E aí, eles se identificam em forma coletiva poderosa. Agora, a gente tem, por outro lado, essa emergência de conservadores no poder, propriamente dito, nos últimos anos. E a gente fala de América Latina, América do Sul, a gente fala de Trump nos Estados Unidos, e de perspectivas, inclusive, para o Brasil, que vem se desenhando do Brasil, aí num futuro, enfim, são perspectivas, mas a gente está num momento pré-eleitoral, mas existe toda uma onda conservadora que parece tomar força. O que vocês acham disso? Isso ainda é equivocado dizer? Enfim, esse fenômeno, realmente, de ocupação de poder, de estratégia desses espaços, como que vocês avaliam isso? Eu acho que, com certeza, eu acho que a gente está num processo, um macro-processo. Nas grandes linhas, eu acho que tem uma tendência aí conservadora. Por mais que a gente coloque em debate, questionamento do termo, mas eu acho que o movimento, que boa parte dos países do Ocidente, sobretudo países da América Latina, mudanças políticas fortes na América Latina, é muito interessante ter um trabalho que mapeia os presidentes e os congressos com umas cores meio vermelhas e, ultimamente, essa coisa tem ficado mais de azul, pensando em ir mais para um campo da direita. É, o México foi recentemente notícia justamente por ir no sentido contrário. Por não ser isso. Porque com a eleição aí, recente. Não é a totalidade, mas você acha que o grande fluxo, eu acho que esse é um grande fluxo que existe. E, de uma certa forma, o livro, eu acho que o único exemplo internacional que tem é o texto do Álvaro Bianchi sobre o Trump. Que eu acho que é uma maneira, que ele se coloca, talvez seja um dos textos mais teóricos do próprio livro, se coloca uma questão se aquilo, se Trump é fascista, é essa a pergunta? Isso, esse é o título do artigo. Donald Trump é fascista? É fascista e ele, conceitualmente, vai vendo, através de comportamentos, fazendo um contraponto com o termo histórico, como ele foi formulado historicamente, aquilo que você falava no início, depois o sentido que teve um neofascismo, que ele chega a propor, a partir de algumas características, um pós-fascismo. E, dentro dessas características, ele consegue enquadrar o Trump. Então, de uma certa forma, também, eu acho que todos os conceitos, eles também são históricos, eles são localizados. Então, assim, a pergunta que ele se faz é o quanto que temos daquilo, de fascismo, do ponto de vista histórico, e o que tem de novidade no cenário atual. E sobre esse avanço do conservadorismo, completamente de acordo com o Ronaldo, mas tem uma, quer dizer, tem duas linhas. Uma, evidentemente, você abre a janela e você pode identificar vários fenômenos conservadores, identificar isso como, vejam só, o conservadorismo está aí. Mas também tem vários articulistas aí escrevendo cada vez mais, olha, nunca fomos tão democráticos no mundo, nunca tivemos tantos países democratas no planeta, e pensando em direitos minoritários, enfim, pensando em tudo isso. Esse é um contraponto. Tem uma pegadinha aí, a pegadinha é acreditar nesse processo histórico de linha contínua. E por isso que me parece que tem saídas interessantes. Por exemplo, uma noção pendular desse movimento, hora sim, hora menos, ou, que é a aposta do Ronaldo, da onda conservadora. Quer dizer, essas formas que vão se transformando e não significa que isso estejamos indo e que historicamente seja incorrigível, ou que historicamente, porque agora somos mais democráticos. Ou seja, uma alternância, enfim. Então, essa noção de onda que o Ronaldo coloca no capítulo dele, que está mesmo na introdução, é uma dessas noções em que a gente, a partir da qual a gente tenta lidar com essa relação ambígua mesmo. Nunca fomos tão democráticos e, ao mesmo tempo, sobram exemplos de conservadorismos. E há quem fale ainda, em alguns artigos, que é uma democracia disfarçada. É o nome democracia, mas, na verdade, não é uma democracia. Enfim, o debate é extenso. Gente, eu queria entrar num ponto que é a questão da religião. A gente está aqui para, enfim, como academia, tocar em alguns pontos, algumas feridas. E a gente tem o fundamentalismo aí entrando também no livro. E vocês fazem algumas alusões em relação à própria bancada evangélica presente no Congresso. Tem toda essa ocupância do poder por parte dos religiosos. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre... Será que isso também vai dentro dessa onda que a gente está mencionando? Isso também está embutido nessa onda conservadora. E de que forma eles também se articulam com interesses e com poder, enfim... Eu queria que vocês falassem um pouquinho desse espectro religioso. Também colocado no livro, né? Talvez seja... E tenha a ver com esse terceiro elemento, que é o fundamentalismo, né? Eu tenho a impressão que, quando a gente fala em conservador na política, a gente joga para fascismo e, quando fala conservador na religião, joga para fundamentalismo. Então, essas coisas têm uma certa conversa. Pesou a mão demais, virou fascista ou pesou a mão demais, virou fundamentalista? Esse também é um termo muito complicado. Para quem sou da religião sabe o que é complicado, porque, historicamente, também ele tem um lugar de nascimento, nos Estados Unidos, no início do século XX, a partir de algumas... No interior do protestantismo. E aqui... E aí, todos são meio culpados disso, a mídia, sobretudo, né? Que classifica quase todos os evangelhos de fundamentalista a qualquer atitude. Marina Silva, de fundamentalistas. Então, é um termo muito maltratado, né? Que acaba dizendo pouco. E eu acho que, em alguma medida, ele é útil, né? Mas aí, ele tenta enquadrar a sua utilidade. Bom, deixa eu falar um pouco do meu capítulo, que é sobre religião, especificamente. Qual é a ideia que você se referiu de onda conservadora? Eu tenho chamado isso de uma onda quebrada, né? No sentido de que tem várias coisas acontecendo, tanto no Brasil quanto no mundo. Mas pensando no caso brasileiro, né? Aquilo que a gente acusa como sendo conservador tem uma dimensão que, na verdade, é economicamente liberal. Que já é muito confuso isso. Quando as pessoas dizem que precisam de Estado mínimo, tem que acabar com o Estado. Todo um discurso liberal, mas que é lido, a princípio, classificado como conservador. Os atores são conservadores. Nesse mesmo, nessa onda quebrada, tem uma outra que é um conservadorismo que é moralizante. Que diz respeito aos comportamentos e aos costumes. Manutenção da família. Manutenção da família. E, às vezes, a gente confunde, porque conservadorismo político não tem, provavelmente, esse sentido. Ele tem um sentido muito mais de manutenção das instituições. Ele é menos radical, menos revolucionário, do que, provavelmente, uma coisa moralista. E uma terceira dimensão, que é essa dimensão que eu diria da segurança. Essa ideia de que o Estado tem que ser mais repressivo, mais punitivo. E aí tem uma série de coisas que tivemos nesse período. Discussão sobre maioridade penal, armamento, política de desarmamento, lei antiterror. Quer dizer, essa violência do Estado sobre a população. Essa é uma dimensão que também a gente classifica como conservador. E a gente vê alguns atores, alguns claramente. São liberais, outros são moralmente conservadores. E outros são, do ponto de vista da segurança, exigindo mais repressão do Estado. Eu acho que isso se articulou pós 2013. Quando a gente fala de onda conservadora, é uma certa articulação dessas forças. que eu acho que, de uma certa forma... Essa auto-identificação que o Rodrigo estava falando. Ela vai de vários jeitos, com vários conteúdos, mas vai conformando um grande movimento. Que eu digo que é uma onda quebrada. Eu sempre uso essa metáfora, como você está na praia, a onda vai quebrando de vários jeitos. Mas elas caminham no sentido da praia. Quer dizer, tem uma consertação. Que eu acho que isso afetou politicamente o nosso país. Esse é o argumento, eu acho que, de fundo, de entendimento desse momento. Para onde nós vamos? Dentro desse espectro e pensando em mundo, em uma questão mais, uma dimensão internacional e o Brasil. Como que vocês veem isso crescendo? Ou seja, como ficam preocupações realmente importantes da economia, a questão da sociedade, a questão de acesso à saúde, à educação? Enfim, será que essa polarização só vem complicando cada vez mais possíveis avanços sociais, como vocês veem isso? Bom, essa é a pergunta do milhão, né? Quer dizer, é um pouco isso, né? Tem um livro publicado recentemente chamado Como as Democracias Morrem. E a grande questão colocada por esse livro é que, ao contrário daquilo que a gente pode imaginar, de que as democracias morrem por fatores externos a ela, tal como a gente se habitua a ver ao longo do século XIX e XX, talvez a grande questão aqui seja observar as transformações democráticas que implodem a própria democracia por dentro do sistema. Eu estou dizendo isso porque, para onde a gente vai, talvez esteja relacionada com uma outra pergunta. Quais são as formas de transformação desse sistema? Então, o nosso horizonte, me parece que tem que estar pautado agora por identificar essas novas formas de transformação do sistema. Podemos ir para ondas conservadoras a partir de uma forma completamente diferente daquela que a gente estava habituado a imaginar ao longo do século XX, né? Talvez justamente por dentro do próprio sistema democrático, por dentro do próprio sistema político. O que nos coloca diante de uma outra pergunta que me parece fundamental de ser enfrentada, que é... Se você vai atrás das pesquisas sobre posicionamento da população brasileira diante de inúmeros temas, o posicionamento da população é conservador. Como lidar, democraticamente, com uma população que coloca pautas conservadoras apontando para certos caminhos, ao mesmo tempo tentando, obviamente, apontar para caminhos progressistas, para caminhos percorridos por outras democracias de bem-estar social, né? Então, essa me parece ser uma grande pergunta. Por um lado, como lidar com uma democracia que está imbuída de uma nova forma, uma forma que talvez a gente não conheça e não saiba lidar com tudo que aparece nela, e, por outro lado, lidar com, de fato, demandas da população que são, sim, marcadas por esse espectro conservador de uma maneira general. É, Ronaldo, com certeza, na intolerância a gente não vai conseguir nada disso, né? Não, então, eu acho que o... Tem um termo também muito utilizado pela biografia de democracias aguadas, né? Aguadas. Aguadas, que elas se tornaram aguadas, que elas toleram um certo nível de violência do Estado, né? Eu acho que uma série de coisas, de direitos, pressupostos, direitos, que se estabeleceu com a redemocratização, de fato, eles estão em risco, né? Então, assim, para onde a gente vai, pensando nessas dimensões que eu coloquei, eu reforçaria isso que o Rodrigo disse, a sociedade, ela é conservadora, então, assim, um apelo por segurança, por ordem, é um apelo legítimo, certo? As pessoas estão sentindo a violência, então, isso, muita coisa vai empacotada como solução, né? Do ponto de vista moral, eu só queria dizer que isso, antes de mais nada, é uma reação, porque eu acho que houve muito avanço, a gente tem que pensar em termos disso, né? Que eu acho que isso tem uma dimensão reativa a conquistas que estabeleceram. Do ponto de vista moral. E do ponto de vista econômico, eu acho que eleição é um momento de encontro, né? Onde todo mundo vai encontrar e vamos ter que encontrar a população. E, assim, por mais que tenha um discurso liberal, menos Estado, acho que a população quer saúde, quer educação, quer transporte público. Eu acho que essas coisas é um bom momento de passar limpo agora, tá? Sobre a intolerância, eu só queria dizer o seguinte, uma coisa que a gente gostou rapidamente, é que essa coisa que é polarizada, que a gente encontra entre os atores políticos, uma coisa que ocorreu nesse processo foi uma espécie de decantamento para o plano das relações interpessoais. Então, eu acho que esse foi efeito também desse debate, ou seja, da própria democracia, mas que aponta uma coisa que nas relações das pessoas, seja no trabalho, na família, na amizade, elas tensionaram, né? E um período eleitoral favorece a isso. Então, acho que uma pergunta também que deve ser feita é como é que a gente vai encontrar mediações, porque isso precisa ser recuperado também, né? É, a gente comenta, né? Olha, a gente conversa com pessoas que falam, eu não vou mais publicar em quem eu vou votar, porque isso gera muito problema, enfim, depois as pessoas ficam apontando o dedo e ficam me julgando, enfim. Veja, né? Como é estranho, né? Você está numa democracia que você tem o direito de escolher, assim, a sua opção, você tem como votar, mas você não pode, estamos num momento que a gente não pode mais, a gente quer evitar publicar a nossa opção política para não arrumar problemas, né? Não tem uma reação de fascistas. É, entende? Então, vamos me xingar, se não, se der, assim, se acontecer alguma coisa, a culpa é minha, que, né? Olha, quem elegeu a Dilma, elegeu o Temer também, volta tudo aquele, aquelas frases que a gente já vê direto e reto, né? Nas mídias, enfim, é meio isso, né? Então, as pessoas sentem esse medo, né? Acho que é o impacto, né? Nas relações mesmo. Eu diria que em 18 a gente está um pouco de ressaca disso. Isso foi muito ruim em 15 e em 16. Já foi pior. Gente, chegou o momento, a gente está com meia hora de programa praticamente, chegou o momento de eu dividir aqui o debate com a plateia presente no café, na casa do professor visitante, nosso parceiro aqui na produção desse programa. E aí eu convido o pessoal para fazer perguntas, né, para os nossos convidados. Hoje a gente está aqui com o Ronaldo de Almeida e também com o Rodrigo Toniol, ambos do Departamento de Antropologia aqui do IFIX. Quem tiver perguntas... Olá, eu me chamo Luiz, eu sou estudante da Unicamp e durante o debate me surgiu uma questão, principalmente relacionada ao título do livro. Quando se fala muito em conservadorismo, fundamentalismo e fascismo, se fala muito à direita. Eu queria saber um pouco mais sobre esses conceitos na esquerda. O que eu quero dizer é o seguinte, apesar da esquerda ter sido sempre oposição, com o PT, que era considerado um partido de esquerda, ela conseguiu surgir ao poder. E as políticas econômicas, muitas vezes identificadas como políticas de esquerda, são políticas estadistas que já têm histórico no Brasil desde a década de 30 e 40. Então, minha dúvida é saber se esses conceitos também podem ser usados à esquerda, se eles têm essa capacidade analítica, de pensar que, ao mesmo tempo que tem uma direita reativa e que pode apontar o dedo nessas situações, também existe uma esquerda também passional, principalmente devido a essa polarização, que também está com as paixões muito envolvidas e que pode ter atitudes violentas também dentro dos seus limites. Eu quero saber, então, um pouco sobre se existiria um conservadorismo à esquerda, se poderiam ser usados esses conceitos também à esquerda, ou por que eles são só restritos à direita. E pensando nessas diversas esferas, porque eu entendo um pouco isso na questão do comportamento, da moral, mas talvez na questão econômica já fique um pouco confusa, quando os liberais, eles historicamente são progressistas, mas eles passam a ser conservadores a partir de um certo momento. É, vai muito na linha desse... Porque a gente estava falando desses paradoxos, né, Ronaldo? Aproveitando a linha do Luiz, então, ah, eles são extremamente liberais do ponto de vista econômico, mas ao mesmo tempo querem o Estado entrando bastante na defesa do território, enfim, na militarização. São paradoxos, assim, que a gente consegue ver nessa onda, né? Eu acho que o que ele está falando é o contraponto, ou seja, existe um conservador da esquerda também? Não, e a gente pode pensar, brincando com os termos, né, aí não pensando não propriamente, pensando no campo da esquerda, né, total, ou o campo dos progressistas, né? O progressista tem uma pauta, no que diz respeito aos comportamentos, uma pauta liberal, né? Isso não veio, digamos, do campo socialista, todas essas questões de gênero, né? Veio do liberalismo. Então, isso, quer dizer, dá uma coisa diferente ao liberalismo de um ponto de vista político, né? Liberdade, agora entendido de um ponto de vista direito como liberdade individual, mas muito associada à propriedade privada, no campo progressista, mas em relação aos comportamentos. Então, é por isso que os termos... é difícil de dar uma resposta. Eu quero liberdade de acumular riqueza. Tem que situar quem está enunciando, né? E, a partir dele, você vê o que está sendo mobilizado como questão. Então, na verdade, tem uma bandeira, que são esses termos, mas tem que ir para dentro dele, né? Quem enuncia e o que está sendo reivindicado ou combatido, né? É muito interessante porque eu estou querendo dizer que, de uma certa forma, a gente escolheu conservadorismo, fascismo e fundamentalismo porque, de uma certa forma, tem um certo alinhamento político dos próprios autores aqui, que vêem isso. Mas poderíamos ter o inverso, né? E eu fico pensando quais seriam os termos, né? O texto da Iara trabalha o bolivarianismo. Também tem nome do lado de lá. Os comunistas, né? Poderiam ser bolivarianismo, os comunistas e alguma coisa com sexualidade, né? Ou posição. Então, esses termos, né? Eles foram caminhando para uma espécie de bandeira de cá e bandeira de cá. E aí, até as... Coxinha, mortadela, direita, esquerda, né? E, no final das contas, como você mesmo disse, né? E eu acho que aí o artigo do Tales é bem interessante. O Tales é um psicanalista. É, o Tales, ele fala sobre crise alucinosa e mentira. O anticomunismo do nada brasileiro. Do nada brasileiro. O que ele está dizendo? É um psicanalista. Ele vai tentar entender esse discurso que o campo da esquerda classifica como fascista, certo? E o que os fascistas estão dizendo? Que tem uma ameaça comunista no Brasil. E aí, por isso, o anticomunismo de nada. Aonde Lula é comunista? Aonde essa gestão foi comunista? Afinal de contas, o que as pessoas estão pensando com esses termos? Eu acho que esses termos de acusação, por isso aí volta aquela brincadeira da acusação, eles servem mais para alinhar gente atrás de você, entendeu? Então, de um lado eu chamo de comunista, então um monte de gente fica junto comigo e eu crio uma oposição do outro lado. Então, esses termos estão em uma dinâmica acusatória, polarizada e aí eu concordo plenamente contigo. Se a gente for olhar um conteúdo mais preciso, eles são imprecisos, na verdade, teoricamente. E é melhor entender o que essas pessoas estão colocando por detrás dessas bandeiras. Aí sim, claramente você vai entendendo que esses campos fazem sentido de funcionar desse jeito. Bom, aproveitando a pergunta do Luiz, e só para reforçar isso de que as coisas não são esse preto no branco mesmo, voltando para o texto da Luciana, quando ela vai para os protestos, uma das coisas que ela aponta é justamente a lei antiterrorismo, quer dizer, do governo Dilma ainda, como uma lei de restauração da ordem. E aí, esses jogos se invertem, quer dizer, quer pauta mais conservadora desse ponto do que apontar a restauração da ordem como a necessidade primeira da nação para que ela não se esvaia? E dentro de um governo considerado progressista, certo? E o desenvolvimentismo econômico que afetou áreas indígenas, meio ambiente. Isso, a questão indígena, exatamente. Também é pontuada, em um dos artigos, também é pontuada, eu acho que da Tatajiba mesmo, é pontuada essa questão da como isso afetou a população indígena, ou seja, minorias. Então, o que coloca quando o Dilma caiu, fora teme, eu lembro que do ponto de vista indígena, o fora teme não significa a volta a Dilma. Para vários setores não significa a volta a Dilma. Exatamente. Mais perguntas, gente? Como que hoje a esquerda, tanto militante como a esquerda intelectual, ela tem reagido a esses movimentos conservadores atuais e de direita? O que eu acho que a esquerda poderia fazer em vários momentos em relação a isso? Eu acho que claramente, em relação à religião, que é o assunto que eu tratei, eu acho que há uma dificuldade muito grande da esquerda conversar com os segmentos evangélicos, de lidar com ele, exatamente porque a própria esquerda é muito classificatória, muito acusatória, então fica um universo muito chapado. Eu acompanhei a eleição do Crivella, o segundo turno do Crivella contra o Freixo, e foi muito interessante como a esquerda se comportou muito mal. Logo no começo do segundo turno, o Freixo faz um culto ecumênico, tentando atrair religiões, dizer que não é avesso à religião, e ao mesmo tempo um discurso de tolerância que atacaria o Crivella. Era muito interessante aquele movimento. Mas conforme ele não foi virando, o programa eleitoral começou a atacar o Crivella do ponto de vista, você é evangélico, você é evangélico. E o ponto alto foi o último debate na Globo, onde ele acusou o Crivella de evangélico e a Igreja Universal. Eu acho que ali, eu acho que a esquerda não sabe conversar. E tanto que eu acho que depois disso ela mudou de comportamento, quando começaram, o próprio Mindjanin já começou a aparecer evangélicos progressistas, pastores, pastores, evangélicos progressistas, e encontrar. Então é por isso que eu falo de mediação. Se a gente ficar nessa coisa chapada, polarizada, você não encontra meio termos. E política eu acho que é a arte de encontrar esses pontos, sobretudo para uma esquerda que está nas cordas. Ela precisa um pouco expandir. Pegando esse gancho, acho que não é sem razão que nós dois somos uma espécie de subdisciplina da antropologia, que é o campo da religião. Nós dois fazemos parte do Laboratório de Antropologia da Religião do Unicamp, dedicamos a vida a pesquisar isso e um pouco pelo movimento da própria configuração religiosa desses debates, a gente foi levado ao campo da política. Agora, eu queria enfatizar que, pelo menos no caso do livro, tem uma questão importante, que é como, é um pouco tomando essa pessoa a pergunta, como que os intelectuais de esquerda reagem, claro que a configuração vai mudando o tempo inteiro, mas aqui a pauta é pauta de pesquisa. E talvez aí tenha um caráter novedoso, não é simplesmente como um texto de articulista, de jornal, mas aqui tem essas pesquisas que fundamentam essas análises. E isso leva tempo. E eu acho que esse é um ponto. Tem um tempo da pesquisa, um tempo da investigação, que dificilmente consegue responder rapidamente aos eventos políticos. Sem a paixão, sem essa paixão das redes sociais. E assim, completando essa coisa do Rodrigo, esse evento de 2016 foi antecedido por um 2015, um fórum permanente de 2015, que a gente organizou, que chamava Laicidade e Intolerância, que o problema já estava posto em 2015. O que é interessante é que em 2015 a gente, assim, os intelectuais não estavam entendendo o que estava acontecendo no país. Em 2015 você vê que as pessoas estão patinando, tentando explicar o que está acontecendo. Três anos depois já tem uma... E aí já em 2016, aí a gente já tem uma linha interpretativa, aí vamos produzir um livro. Mas assim, a gente não tinha material em 2015. As palestras foram sensacionais, mas não tinha. Precisou de um tempo e depois dois anos para amadurecer o livro. Então, enfim, acho que o papel é esse. Antes de mais nada entender o que está acontecendo. Obrigada. Mais perguntas, gente? Meu nome é Marcia Abreu, sou professora do IEL da Unicamp. A minha pergunta é sobre o caráter nacional ou transnacional desses movimentos. O livro foca, sobretudo, o Brasil. Tem um capítulo sobre o Trump, mas o foco mais importante do livro é o Brasil. E eu percebo, eu não sou especialista nesse assunto, mas eu percebo que essa onda conservadora sobre a qual vocês estão falando, ela não é nacional. Ela é uma onda de dimensão, talvez global ou talvez ocidental. Em que medida um evento que acontece em um país afeta essa onda nos demais? Se os meios de comunicação entusiasmam de alguma maneira, você vê, sei lá, a primavera árabe, aí você resolve fazer uma coisa parecida na rua, ou se isso não tem nada a ver. Se vocês acham que é um movimento nacional ligado às questões políticas e econômicas do Brasil. Era essa a minha pergunta. A gente falou um pouquinho sobre isso, mais no começo do programa, a gente estava falando dessa onda conservadora, e como dentro da América Latina isso acabou se estabelecendo, e parece ser uma tendência, acho que está um pouquinho ali alinhado com o que você perguntou. Acho que aqui tem essas fragmentações interessantes que a gente poderia produzir. Uma fragmentação interessante certamente é a América Latina, e outra que me parece mais poderosa ainda é justamente a América do Sul. E é curioso, porque enquanto você perguntava, o exemplo que me vinha à cabeça, na verdade, era a reação, era a noção de bolivarianismo, como uma reação, aí sim, da América do Sul a esse tipo de agenda. Mas me parece que, pelo menos mapeando o continente, há uma certa ressonância disso. E a gente não pode deixar de reconhecer o papel estratégico que o Brasil ocupa, e importante no continente, para produzir essas reações. Acho que o Macri, na Argentina, tem um lugar, certamente o Temer aqui, acho que tem essa certa conjunção de um espírito... A imagem que me vem à cabeça é o espírito de um tempo. E o espírito de um tempo é sempre localizado, não é só uma dimensão temporal, ele também é marcado territorialmente. Esse espírito do tempo me parece que é uma boa saída para a gente imaginar essas confluências regionais. Você acha que esse espírito do tempo é uma nação, é um continente, ou é um ocidente? Eu acho muito arriscado a gente ir para extrapolações como Primavera Árabe, América do Sul, ou Primavera Árabe, América Latina. Mas me parece que a gente tem respaldo histórico para imaginar a América Latina como um bloco que caminha pendularmente em direções semelhantes, com uma ou outra exceção, como é o caso agora do México, que foi o que aconteceu, mas por isso mesmo a exceção que destaca a regra, todos os jornais, todas as reações eram vejam só o que aconteceu lá, o López Obrador é a exceção à regra. A pessoa que foi manchete, a morena no poder agora, enfim, lá no México foi realmente uma manchete, porque está indo na contramão dos outros países, a gente comentou isso já. Mas a América Latina me parece ser um território importante para a gente pensar, com formações políticas. Agora, você só acrescentaria que em 2013, quando é Clódio, tentaram fazer comparações com o impeachment, do Collor, Occupy, Primavera Árabe. Depois, quando a coisa foi ficando, digamos, mais à direita, aí começaram a comparar com o Le Pen. Então, assim, a gente fica num fluxo. Eu acho que, acima de tudo, é necessário uma certa distância histórica para saber o que está acontecendo. Aí eu diria que teria que ter a prudência de um historiador. E a outra coisa, assim, está falando de América do Sul, eu não estou querendo ser, enfim, que o império opera, né? Mas, assim, tem coisas que estão no plano da economia, né? Então, assim, petróleo, esse anti-bolivarianismo, né? Tem esse movimento. Então, tem uma dimensão que, sem uma macroeconomia desses grandes movimentos, desses estados, do próprio mercado, porque analisá-lo de maneiras nacionais, eu acho que fica sendo um redutor, né? Eu acho que a economia tem um papel ordenador aí, que eu acho que é mais difícil de captar, e eu acho que o livro não foi para isso. Ficou no plano mais do sistema político e da mobilização social. Mas acho que tem uma dimensão econômica que eu acho que ajuda a entender certas coisas que estão mais no plano da política. Muito bem. Obrigada, então, pessoal, pelas perguntas. A gente está chegando ao fim desta edição do Café com Conversa. Hoje, a gente teve como tema Conservadorismos, Fascismos e Fundamentalismos, que, na verdade, é o nome do livro aqui em questão, que a gente divulga, o livro editado aqui na Unicamp, pela editora da Unicamp, no caso, que é um lançamento, né? Acabou de sair e já está disponível também para ser adquirido pelo site. E a gente chega ao fim. Eu gostaria de agradecer muito a presença do Ronaldo de Almeida, professor do Departamento de Antropologia do IFICH, e também do Rodrigo Toniol, que é professor do Programa de Pós-Graduação em Antropologia também do IFICH, ambos organizadores do livro, que é um livro, assim, é uma coletânea de vários artigos que faz justamente essa conexão e essa reflexão sobre o ponto de vista político, né? sobre o ponto de vista e tomando, assim, vários exemplos, várias situações e fatos que aconteceram no Brasil recentemente para refletir sobre essas questões, né? Muito obrigada pela presença e até o próximo Café com Conversa, né, gente? A gente se vê, então, no próximo mês, tá bom? Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto